Como é que tá o som do seu carro? Hum, mais ou menos, geração, eles vão fazer o som do seu carro do jeitinho que você quiser, todas as marcas, e de sábado isso aqui é uma loucura, Luciana. Fica loucura. É uma loucura? É uma loucura. Então tem uma promoção que ela tá fazendo pra você trazer o seu carro, inclusive marca a hora e trazer o seu carro durante a semana de segunda a sexta-feira. Exato. Fica quanto mais barato? 40% mais barato. Pra quem traz o carro na semana, porque de sábado, ó, vem, vem com paciência, tá atrás do jornal e vai lendo aqui, porque realmente é uma loucura. Vamos lá, aqui o kit, Luciana, tem... Quatro falantes, ou Bravox ou Arlen, antena amplificada, toca CD e módulo Falcon, tá? Quanto? O preço normal, 613 à vista, ou quatro de 153,25. Agora, em cima desse preço, se você vier de segunda a sexta-feira, 40% de desconto, também em quatro vezes. Também em quatro vezes. Aqui, ó, mais um. Exemplo agora de toca-fitas. Exato. Também é Painer, Sony, alto-falantes, Bravox ou Arlen, antena amplificada e módulo também, tá? É, 515 à vista, ou quatro de 128,75. Também 40% de desconto, se você vier de segunda a sexta-feira. Olha só o que eles estão vendendo, tá? Aqui, toca CD. Toca CD, JVC 720 com controle ou Kenwood sem controle 3009, tá? É, eles estão à vista a partir de 460 ou quatro de 115. Cada um, certo? Cada um. Agora, alarme para o seu carro, para proteger tudo isso, e o seu carro também. Esse para carro nacional ou importado? Isso, com ultrassom, dois controles e sirene, tá? Ele está completinho, à vista 150 ou quatro de 37,50. Agora, disqueteiras tem várias marcas, a partir de quanto? As disqueteiras, elas estão a partir de 449 à vista, ou quatro de 112,25. De segunda a sábado, das 8 às 19 horas, na Avenida Engenheiro, Armando de Arruda Pereira, 2879, no Jabaquara, o telefone é? 5588-2766. A gente aceita cartão também. Pode pagar com cartão, geração. A gente aceita cartão, na Avenida Engenharia,